Boa tarde pessoal, aqui o missionário Bruno da Montanha Hoje é o 43º dia de trabalho E aqui já está dando até eco já Fizemos aqui o contrapiso Já entrou um cachorro aqui, deixar as marcas Se fizer um piso e não entrar um cachorro e pisotear, não valeu de nada Então está aqui, ali a área do banheiro, aqui a cozinha e ali o refeitório Aqui essa parte que está sem concretar, onde vai ser uma rampa de acesso para o salão Hoje chegou o forro também A betoneira foi embora Deu a conta, a gente terminou de fazer o serviço e ela foi embora E olha só, só sobrou isso aqui de pedra e de areia Duas latas de pedra e esse pouquinho de areia Deu em cima o material Então foi um bom dia hoje Graças a Deus, Deus nos deu força para trabalhar E semana que vem tem mais Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro Semana que vem nós vamos ver se vamos fazer o forro Porta e janela Pintura, vamos entrar em outras etapas aqui Na construção Só com a benção de Deus Hoje vamos entrar no descanso do sábado E que Deus abençoe a todos e até a próxima